Olá, tudo bem? A gente vai dar sequência na nossa aula. O tema da nossa aula vai ser ciclo das relações patógeno-hospedeiro. E antes da gente começar, é muito importante a gente ter em mente o conceito de doença de planta. Lembram? Pensem no triângulo, que eu tenho hospedeiro, patógeno e ambiente. Então, essa relação mútua entre si é importante a gente lembrar. Porque justamente agora a gente vai pensar no patógeno e no hospedeiro, essa relação parasitária propriamente dita, claro que influenciada pelo ambiente. Isso a gente tem essa noção. Bom, a gente sabe que toda doença de planta é de origem infecciosa, sempre tem que ter um patógeno, sempre tem um patógeno causando aquela doença. E pensando agora no ciclo da doença, esse ciclo das relações patógeno-hospedeiro, ocorre, esse ciclo ocorre através de eventos sucessivos, ordenados, que a gente chama de fases. Então, é importante lembrar, saber, essas cinco fases aí do ciclo da doença. Que é a sobrevivência, a disseminação, a infecção, que a gente até separa em duas aí, né? Pensando germinação e penetração. Então, gravem essas cinco fases aí do ciclo da doença, tá? E por ser um ciclo, a gente já pensa que é um processo cíclico, sempre volta a acontecer, tá? Cada fase que a gente vai estudar tem características próprias e funções definidas, importantes nessa relação entre patógeno e hospedeiro. Bom, essa ideia de fenômeno cíclico da doença veio desde 1925, através do Etzel, né? Propôs os termos ciclo de vida, o ciclo da doença, ciclo primário e ciclo secundário. É extremamente importante entender e depois saber o que é ciclo primário e secundário. Apresento a vocês, então, agora uma imagem do ciclo, né? Então, a gente tem as fases que eu já mencionei pra vocês desse ciclo. Sobrevivência, disseminação, sobrevivência, disseminação, infecção, colonização e reprodução. Então, sempre a doença começa a partir da fase de sobrevivência. Então, de alguma maneira, esse patógeno vai estar sobrevivendo no solo, tá? Aí começou a ter condições ambientais favoráveis, ele vai fazer o que? Se disseminar. Disseminando, ele consegue chegar até onde? Até numa planta, até no hospedeiro. Caindo, né? Entrando em contato com esse hospedeiro, começa o processo de infecção. Então, muitas vezes ele germina pra depois conseguir penetrar na planta, infectar essa planta. A partir desse momento é que começa a relação parasitária propriamente dita, que é o período, né? Que é a fase da colonização. E é nessa fase de colonização que a gente começa a ver externamente os sintomas. Então, por isso que quando eu vejo uma planta com sintoma, eu chamo essa planta já, né? O hospedeiro, eu chamo essa planta que essa planta tá doente, tá? Significa o quê? Que já tá em qual fase desse ciclo? Colonização, tá bom? Aí, partindo pra última fase, reprodução. Tem que deixar descendentes no campo. Se a partir da fase de reprodução, esse patógeno voltar a sobreviver, ocorre um ciclo só, né? Que a gente chama doenças monocíclicas, né? Da fase de reprodução voltar a sobreviver, esse ciclo eu chamo de ciclo primário, tá? Lembrando que toda doença sempre começa do ciclo primário. Começa sempre a partir da sobrevivência. Depois, né? Continuando, perdão. Se a partir do momento que esse patógeno se reproduz, ele volta a se disseminar, ou seja, ainda tem hospedeiro no campo, ainda tem condições favoráveis no campo, a partir da reprodução ele volta, né? Ele começa a se disseminar, não passa mais pela fase de sobrevivência, a gente tem então o ciclo secundário. As doenças policíclicas, que é a grande maioria das doenças que ocorrem no campo, certo? Então, o ciclo primário sempre começa da sobrevivência e retorna à sobrevivência. Toda doença começa sempre pela sobrevivência. Então, sempre começa no ciclo primário, tá? Se a partir do momento que ocorreu o ciclo primário, essa doença continua a se disseminar, a se reproduzir, até o ciclo da doença propriamente dito, é o ciclo secundário. Então, aí a gente consegue ter doenças monocíclicas, quando só tem um único ciclo, o primário, e doenças policíclicas, que a partir de um ciclo primário, eu tenho vários ciclos que eu chamo de secundário. Bom, vamos ver agora cada fase, né? A fase de sobrevivência. É o que diferencia, então, o ciclo primário de ciclo secundário. Novamente, toda doença começa pela sobrevivência. Aqui a gente já tem que definir dois termos importantes. O que é inóculo e o que é fonte de inóculo. Inóculo é toda estrutura que vai fazer com que o patógeno comece a doença, né? Que ele continue seu ciclo de vida. Então, o esporo, a própria célula bacteriana. Então, isso é o inóculo. É a estrutura que é capaz de gerar a doença. E fonte de inóculo é o local onde estão esses vários inóculos que servem de fonte para novas doenças, para a reinfestação da área. Pode ser uma planta, a fonte de inóculo. Pode ser uma fruta. Pode ser folhas caídas no chão. Então, é importante a gente ter em mente o que é inóculo e fonte de inóculo. E como que ocorre a sobrevivência? Como que, de alguma maneira, esse patógeno sobrevive ali no ambiente? Através, muitas vezes, das estruturas de resistência. Os escleródeos, clamidósporos. O escleródeo é essa figura, essa foto, né? Isso daqui, ó, são os escleródeos. Tá numa planta, cada estrutura dessa daqui, ó, com ifas enoveladas, tem a capacidade de permanecer no campo por um período de tempo, né? Muitas vezes longo. E a hora que tem condições favoráveis, o fungo começa a germinação por aqui, tá? O próprio esporo, muitas vezes, né? Fonte de sobrevivência. Mas, ó, se esse patógeno, ele tá no solo, exercendo uma atividade saprofítica, se alimentando de restos de cultura no solo, sobrevive. Em planta hospedeira, ou também a famosa planta, as plantas tiguera, né? Aqui, ó, as plantas tiguera, tá? Que é aquele remanescente da outra cultura que tá na área, também pode sobreviver esse patógeno. E também, muitas vezes, os pulgões, né? Não só pulgão, os vetores, na realidade, ó. São os vetores, é capaz de carregar esse patógeno e fazer com que ele sobreviva, né? Além dele ser uma, um, o vetor ser um, garantir a sobrevivência do patógeno, ele também é um meio de disseminação da doença. Aí, a segunda etapa de disseminação é justamente a transferência do inóculo, daquela estrutura, pra outros locais, né? Daquela estrutura de reprodução do patógeno pra outros locais. Envolve três etapas. A liberação, que é a liberação, por exemplo, do esporo. A dispersão, ou seja, como que esse esporo é carregado de um local pra outro, né? E depois a deposição. Como que ele chega, como que ele se encontra junto com a planta. Então, se a gente for pensar liberação, e todos aqui, talvez a exceção de deposição pode ser ativa ou passiva. Liberação pode ser ativa ou passiva, ativa. O próprio organismo faz, né? Libera o seu esporo. E passiva, através de algumas situações de liberação. Cai água, né? Esbarra uma máquina, libera esporo, aí depende da situação. Aí, a deposição, basicamente, é passiva. Como que ocorre? Por sedimentação, ele tá indo pelo vento, encontrou a folha, depositou e por aí vai. Mas a grande importância aqui é lembrar, é saber, ó, a fase de dispersão. Isso daqui é importante. Porque é através, principalmente, da dispersão passiva que a gente tem a grande disseminação das doenças de plantas. É como ela vai de um lugar pro outro, tanto a curtas distâncias quanto a longas distâncias. E aqui tem pra vocês, ó, exemplos, né? Muda, semente, borbulha. Isso tudo leva a patógeno. Pode ser no mesmo local ou pode ser a longa distância, em locais diferentes. Vento, água, os insetos como vetores, que eu falei lá na sobrevivência, mas também como agente disseminador de doença. Animais, homens, ferramentas, implementos. Então, é extremamente importante pensar nessa disseminação, principalmente com relação a esses exemplos que eu tô dando aqui pra vocês. Porque depois, quando a gente pensar em meios de controle de doença, aqui a gente pode traçar algumas estratégias. Será que se eu levar uma muda sadia, eu tô diminuindo o quê? A disseminação, a infestação da minha área. Tá ok? A próxima fase, então, já que sobreviveu de alguma maneira, dispersou, encontrou agora um hospedeiro, é a fase de infecção. Que a gente comentou que pode ser dividida em duas etapas. Primeiro, aquele esporo. Aqui a gente tem o esporo, né? Pensando aqui no esporo. Esse esporo aqui, ele pode germinar. O que é essa história de germinar? Tendo condições ambientais favoráveis, temperatura e umidade principalmente, ele tá aqui, ó, como um esporo, ele germina pra começar o processo de infecção nessa planta. Nessa fase aqui, ele é extremamente delicado. Se a gente conseguir controlar a doença aqui, ó, nesse momento, seria interessante. Que é o momento mais frágil do patógeno, tá? Então, ele lança o tubo germinativo, lança o apressório, só pra se fixar ali na planta, na folha da planta, por exemplo. E aí ele germina, ele, perdão, ele penetra. Ele penetrando dentro da planta, ele lança a mão dos austórios, com as estruturas já que ele vai começar a se alimentar da planta, tá? Alimentar de substância elaborada, alimentar de seiva bruta, alimentar de, sei lá, o que for necessária a alimentação dele, beleza? Então, aqui, ó, germinação ao próprio esporo, pensando no caso dos fungos, e já mencionei essa fase delicada aqui dele. E essa penetração é o momento que ele vai entrar dentro do hospedeiro, tá? Pode entrar de maneira direta, ativamente, no seu hospedeiro, como está o exemplo dessa figura, por aberturas naturais, pelos estômagos, nectários, hidatódeos, lenticelas, qualquer abertura natural também pode ocorrer essa penetração, né, essa infecção em relação ao patógeno no hospedeiro, e por ferimentos, que a gente pode falar que esse daqui é o mais importante, porque nos traços culturais, utilizando implemento, utilizando máquina na área, a gente, né, faz muito ferimento em planta. E aí, a gente, além de disseminar, a gente facilita a infecção por aberturas naturais. A colonização é a fase que o patógeno já está dentro do hospedeiro, já está dentro da planta, e que realmente estabeleceu a relação parasitária. Ele já está se alimentando do hospedeiro, e já está se desenvolvendo ali no hospedeiro, tá? E externamente, como eu consigo ver isso? Através dos sintomas, que será assunto de uma próxima aula. Essa colonização pode ocorrer de maneira localizada, né, só na folha, só na raiz, só no colo da planta, ou pode ocorrer de maneira generalizada, de maneira sistêmica. Então, por exemplo, quando ocorre uma doença causada por vírus, geralmente é generalizada, o vírus percorre a planta toda. E uma doença que ocorre por fungo, dependendo do caso, pode ser mais localizada. Ou obstrui o vaso condutor, ou ocorre podridão em raiz, e assim por diante. E também a gente pode pensar nessa colonização de maneira seletiva e não seletiva. Aí a gente tem esse slide mostrando essas duas fotos. O que seria um fungo, por exemplo, onde ocorre a colonização seletiva? Nesse caso aqui, o fusário oxisporo, ele gosta, ele atinge somente os vasos condutores, ele obstrui o vaso condutor. Então, ele é seletivo, tá? Ele só gosta de se alimentar aqui, ele só causa o problema aqui, no vaso condutor. E não seletiva? Alternar é um exemplo, coletótico poderia ser outro exemplo, que ataca tanto folha, tanto haste, quanto fruto, independente. Então, de maneira não seletiva, ele está em todas as partes da planta. E aqui, de maneira seletiva, está ocorrendo só no local da planta. E aí, por fim, chegou na última fase, a fase de reprodução, onde o patógeno precisa ter descendentes para a próxima geração, para o próximo ciclo. E é nesse caso, nessa fase de reprodução, que ocorre a formação dos novos propágulos do patógeno. Ou seja, as novas estruturas de reprodução do patógeno. Os novos esporos, as novas bactérias, as novas partículas de vírus, tá? E que a gente comumente escuta falar, que é a fase de esporulação. Então, uma cultura que chegou já nessa fase, já ocorreu um primeiro ciclo da doença. Se eu não fiz nada, ou se eu não fizer nada daqui para frente, aí fica complicado em termos de aumento da incidência dessa doença na área. Então, justamente, é a fase de reprodução que é responsável pelo aumento do inóculo. É aqui que, se principalmente a doença for policíclica, a partir da reprodução volta a disseminar novamente. Então, é responsável pelo aumento do inóculo na área. Pode ocorrer tanto no interior do hospedeiro, como na superfície. O interior, que a gente pode pensar, são fungos que ocorrem lá dentro mesmo. As podridões que ocorrem se alimentando e se reproduzindo dentro do patógeno, do hospedeiro, perdão. E na superfície, seria o exemplo mais clássico dos oídios. E que a gente tem essa figura que ilustra bem algumas fases, principalmente a questão da esporulação na superfície. Então, essa primeira figura, que é a figura A, um esporo começou a germinação e penetrou no hospedeiro. Então, essa aqui seria a fase de infecção. A partir do momento que infectou, ele começa a se alimentar das células do hospedeiro. Ele tem relação parasitária. E o que eu vejo externamente é o quê? Os sintomas. Então, a fase de colonização. Depois, ele tem que deixar os descendentes. Tem que ter novos ciclos da doença. E aí, a fase de esporulação, que a gente conhece, mas o termo correto é chamar de reprodução. Produzir novos propáculos, novos inóculos. Ou seja, esporular, deixar os descendentes aí na área. E aqui, para fechar essa nossa aula, só pensando num ciclo, né? Eu tenho a murcha do algodoeiro, causada por quem? Os aeroxisporam, só que nesse caso, formas especiais, vaso infecto, né? Que gosta bem mais do algodão. Então, aqui, eu tenho, de alguma maneira, sobrevivendo na área esse patógeno, em restos de cultura. E aí, fica nesse solo. O resto de cultura é degrada, degrada, né? Fica aqui nesse solo. Atinge raiz da planta de algodão nova, que eu plantei. Esses imóculos aqui, penetram, ó. E germinam por ferimento, penetra. E começa a colonizar, né? Os vasos condutores. Gosta lá dos vasos condutores. Então, a fase de colonização. Externamente, já que interferiu, obstruiu, colonizou o vaso condutor, eu vejo externamente o quê? A murcha, porque não tem a condução de água, principalmente dentro dessa planta. E aí, gente, isso é o sintoma externamente, já que tá na fase de colonização, né? Essa planta, se eu não tratei, não cuidei, não fiz nada, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Vai ocorrer de novo a fase, o quê? De sobrevivência no solo. Então, aqui, pra ilustrar que realmente existem todas essas fases no ciclo da doença. Sobrevivência, disseminação, infecção, colonização e reprodução, tá? Que vai, isso, se a gente não interferir em estabelecer medidas de controle, isso daqui pode, né, vir a tomar uma proporção gigantesca na área. Estou aí que vocês têm entendido um pouco dessa aula. Dúvidas? Estou à disposição. Podem consultar o material de aula ou podem consultar qualquer outro material também confiável na internet. Até a próxima!